Na cidade de Santa Maria do Soaçuí, no Vale do Rio Doce, a Polícia Civil começa a desvendar um crime de homicídio. A motivação é quase que inacreditável por causa de R$ 7,00. Por causa de R$ 7,00, um rapaz de 19 anos foi vítima de uma emboscada em que acabou perdendo a vida. Eu converso sobre esse assunto com o repórter Miguel Brás ao vivo. Boa noite, Miguel. Saulo, boa noite para você e para todos que nos assistem. Inclusive, este caso já foi noticiado aqui na TV Leste. No dia 12 deste mês, Luiz Henrique Lima da Silva, de 19 anos, foi morto a tiros em Santa Maria do Soaçuí. Segundo o boletim de ocorrência, o jovem passava próximo a uma quadra de esportes no bairro São José quando foi surpreendido por uma pessoa que chegou de moto e efetuou vários disparos de arma de fogo contra ele. Após a ação, o atirador fugiu. Na ocasião, uma testemunha contou para a polícia militar que a vítima tinha comprado R$ 50,00 em drogas de um homem, porém, estava devendo a ele R$ 7,00. A mesma testemunha contou para a polícia militar que a vítima era ameaçada de morte. A polícia civil informou que esta dívida de R$ 7,00 teria sido a motivação para o assassinato. Porém, nesta sexta-feira, quase 20 dias depois do crime, um homem de 30 anos foi preso durante a operação emboscada. Além do mandado de prisão, a polícia civil também cumpriu uma ordem de apreensão. Quatro aparelhos celulares foram recolhidos e vão ser periciados a fim de ajudar nas investigações. O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da justiça. Saulo.